O Bom Dia Brasil foi para a estrada, foi mostrar por que a Petrobras decidiu interromper, abandonar a construção de duas refinarias no Nordeste, que estavam previstas no PAC, né? É o programa de aceleração do crescimento. E olha, a empresa gastou bilhões de reais, pra quê? Pra nada, né? Pra não chegar a lugar nenhum. Vamos ver as informações aqui no nosso salão? Olha, as refinarias seriam construídas no Ceará e no Maranhão, bem perto das capitais. A Massa Equipe percorreu nos dois estados 120 quilômetros. Juntas, essas refinarias deveriam produzir, olha, 900 mil barris por dia. O investimento seria, no total, de 40 bilhões de reais em cada refinaria. A Petrobras chegou a gastar um bom dinheiro, viu? Gastou 2,7 bilhões de reais nas obras que já foram feitas até agora, em refinarias que foram anunciadas como projetos estratégicos, defendidas pelo então presidente Lula, mas, segundo especialistas ouvidos pelo Bom Dia Brasil, o negócio era tão ruim que a estatal preferiu perder esse dinheiro aí que já tinha sido gasto. O motivo é que seria preciso investir muito em infraestrutura e a localização dos projetos não era estratégica. Por que é que não viram isso antes? É a pergunta que se faz agora, né? Um bom dinheiro são 2 bilhões e 700 milhões de reais, quase 3 bilhões, né? E não foi só a Petrobras que saiu perdendo, não. O prejuízo também foi grande para quem mora aí nessas regiões, no Maranhão, no Ceará, onde as refinarias seriam construídas. Vamos ver a reportagem de Alessandro Torres e Alex Barbosa. O anúncio da instalação da refinaria da Petrobras em 2010 movimentou a tranquila Bacabeira, a 60 quilômetros de São Luís. Os empresários fizeram grandes investimentos aí e contaram com uma coisa e a coisa foi outra. A promessa era a criação de 25 mil empregos diretos e indiretos. E quando as obras pararam, muita gente que veio de longe atrás de uma vaga ficou de braços cruzados, sem saber o que fazer. O Adriano se mudou com a família inteira de Manaus para trabalhar na refinaria. Hoje todos estão desempregados e vivendo de bicos. Agora está todo mundo procurando emprego na cidade, muitos estão indo embora e está desse jeito. Alguns empresários pretendiam investir alto na região com a chegada da refinaria. Aqui, por exemplo, uma grande rede de hotéis projetou um resort moderno com 150 apartamentos. Mas com a paralisação das obras da refinaria, o hotel de seis andares se transformou numa obra abandonada no meio do mato. Um retrato da decepção de quem esperava lucrar com o crescimento da economia local. Outros empreendimentos também foram construídos com a previsão de um comércio mais aquecido. Mas Dona Iracilda segue como antes, na cadeira de balanço à espera de clientes. Criou muita expectativa e na hora não aconteceu nada, né? A maioria dos desiludidos com a promessa de emprego já foi embora. Mas os forasteiros ainda são muitos em Bacabeira. Alguns até arrumaram emprego provisório, enquanto alimentavam a esperança de trabalhar na refinaria. Muita gente veio para tentar realizar a vida aqui, é um sonho, né? Esse sonho nunca vai ser realizado, né? Os portões agora cercam um grande terreno sem qualquer utilidade. Localizada estrategicamente no complexo portuário do Pecém, a refinaria era uma das maiores promessas de desenvolvimento para o Ceará. Raimunda construiu uma pousada e ampliou um restaurante, pensando nos milhares de trabalhadores que viriam para a região. Eu imaginei, eu vou jogar tudo aqui, mas depois eu vou recuperar tudo e vou ser feliz, né? E agora eu estou aqui, sem saber o que fazer, que direção tomar. Algumas perdas são impossíveis de calcular. Por volta de 80 famílias que moravam no terreno da refinaria, tiveram as casas desapropriadas e foram distribuídas por assentamentos e vilas como esta aqui. Hoje estão ainda mais inconformadas por terem de ceder espaço para uma refinaria que nem vai sair do papel. Isso aí é de cortar coração, né? Tirou todo mundo que morreu em tudo desgosto lá. As indústrias do Estado também não escondem a frustração. Eu acho que essa situação que nós estamos vivendo aqui no Ceará, com a desistência da Petrobras em construir esse grande monumento industrial, é uma grande decepção. O governo do Ceará já disse que vai pedir indenização e que não desistiu da refinaria. É claro, inclusive na própria resolução do balanço da Petrobras diz isso, que todos os prejuízos dos Estados serão ressarcidos em relação a isso. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que a refinaria venha para o Estado do Ceará. A Petrobras informou que os projetos foram encerrados porque os resultados econômicos não demonstraram atratividade. A estatal também declarou que adotará todas as providências necessárias para reavaliar os compromissos assumidos com os governos estaduais e municipais. No entendimento do Ministério das Minas e Energia, o cancelamento desses projetos está associado ao momento delicado que passa a Petrobras. A gente espera, claro, que isso seja superado e quem sabe um dia retomadas essas obras. A Secretaria de Minas e Energia